Eu pego uma folha branca e eu cobri ela todinha de grafite bem escuro, dá até para cobrir mais, tá vendo? Eu até guardo dentro de um saquinho plástico assim, ó, que aí eu não preciso fazer várias. Eu guardo ela dentro do saquinho plástico. Aí eu vou riscar essa menininha aqui que é minha sobrinha. O que que eu fiz? Eu coloquei aqui, aqui é o papel riscado, tá vendo? Olha, aqui tá a referência, aqui tá o papel riscado e aqui a folha que eu vou usar para desenhar. Então não tem como sair errado, olha para você ver. Você risca com uma caneta sem tinta que vai sair certinho, esse aqui é meu esboço. Olha o papel aqui, ó. Quando eu passo aqui, vem para cá e sai aqui. Você pode, se ficar muito claro, você usa um lápis B ou H, mas é isso aí, tá bom? Vamos aí, nós estamos juntos nessa.